Nós sobrevivemos a 2020 e seus altos e baixos. E como recordar é viver, eu vim trazer para vocês 12 fatos marcantes desse ano, representando cada um dos nossos meses. Eventualmente, eu posso quebrar essa regra, principalmente em fevereiro, porque a gente teve bastante coisa que aconteceu importante ali, mas, de modo geral, eu sei que não dá para fazer uma retrospectiva do ano inteiro da maneira que eu gostaria detalhadamente, porque senão ia ficar até 2025, 2026, tentando explicar todo o rebosteio que aconteceu nesse nosso ano. De qualquer maneira, eu já vou fazer o convite para você pegar seu vinho, seu espumante, seu panetone, sentar o dedo no like, se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito, e me acompanhar até o final do vídeo para a gente fazer essa retrospectiva juntos e tentar relembrar aí o que aconteceu nesse nosso ano de 2020 que foi tão atribulado. Bom, eu quero começar já por janeiro, porque nós tivemos o coronavírus se espalhando muito rápido na China e assolando outros países. Foi então que, no dia 30 de janeiro, a OMS declarou emergência internacional de saúde. Naquele momento, nós tínhamos 8 mil casos confirmados de infecção, dos quais 99% eram da China, totalizando cerca de 200 mortes já. Enquanto isso, o Ministério da Saúde aqui no Brasil havia informado que só declararia emergência nacional quando houvesse confirmação de um primeiro caso por aqui. Até o dia 31 de janeiro, a gente tinha aí pelo menos 13 casos suspeitos do vírus no Brasil, sendo 7 somente em São Paulo. E não demorou muito, ainda em fevereiro, no meio do Carnaval Brasileiro, nós tivemos a nossa primeira confirmação da Covid-19 no Brasil. Eu lembro que na época eu estava lá em São Paulo e eu voltei para Chapecó me borrando de medo, porque foi aí que a gente teve o primeiro caso confirmado e ainda a galera estava dizendo que o primeiro caso era lá de dentro da XP e, coincidentemente, eu estava lá gravando para a CLEAR. De qualquer maneira, passei ilesa até o momento. Não sei vocês, tá? E também não sei nem quem foi o cidadão lá que foi, teoricamente, o primeiro caso confirmado. De qualquer maneira, como eu falei para vocês, eu ia quebrar a regra dos fatos relevantes sendo um por mês agora em fevereiro. Porque em fevereiro, gente, além do primeiro caso de coronavírus, a gente teve todo o início daquela treta envolvendo a IRB, que até janeiro de 2020 era, sim, uma das queridinhas da nossa Bolsa Brasileira, mas em fevereiro passou por uma série de polêmicas, as quais fizeram a ação chegar a somar mais de 88% de queda nos meses que vieram a seguir. Ela chegou a sair dos seus R$ 44,90 no dia 22 de janeiro para R$ 5,41 no dia 21 de setembro. De qualquer maneira, eu fiz vídeo aqui para o canal, mas tudo isso começou quando a Esquadra, uma tradicional gestora de ações no Brasil, publicou uma carta de 184 páginas apontando várias inconsistências no balanço da IRB. O que fez, então, os investidores ficarem bem receosos. A IRB até tentou responder essas acusações, mas a tréplica chegou com uma segunda carta da Esquadra, com mais de 50 páginas, rebatendo cada ponto de defesa levantado pelo IRB. Mas beleza, acho que esses foram os dois principais fatos de fevereiro, e aí que a gente já começa a entrar, eu acho que no mês que mais marcou 2020. Pelo menos para mim, março foi o mês mais marcante, e aí, claro, eu quero saber qual foi o mês que mais abalou a vida de vocês nesse ano de 2020. Mas em março, gente, foi quando o coronavírus acabou se intensificando aqui no Brasil. Então, esse mês a gente acabou sofrendo, inclusive, a primeira morte, e no final de março a gente já tinha mais de 5.744 casos confirmados no país. E com isso a gente teve o anúncio da quarentena no Brasil, e toda a incerteza no cenário econômico, ainda mais com lojas, shoppings, restaurantes, tudo isso fechado, e a galera tendo que ficar mais reclusa em casa, coisa que eu acho que a gente nunca tinha passado antes, né? Então foi algo relativamente novo e muito estranho para todo mundo. Mas, ainda em março, né, gente, a gente teve o FED em uma assembleia extraordinária, cortando a taxa de juros para 0,025%. E esses números eram os mesmos da crise econômica de 2008, o que assustou muito os investidores que começaram a enxergar a gravidade de toda essa situação que a gente estava vivendo em março de 2020. Contudo, né, a nossa bolsa, ela reagiu ao que seria o maior crash depois da crise econômica mundial de 2008, né? A gente saiu dos nossos 120 mil pontos, que ela tinha quase alcançado ali em janeiro, e chegou a valer aí 63.569 pontos no dia 23 de março, depois de seis circuit breakers, e ela acumulou, então, uma queda de mais de 47%. Eu sei que muitos que passaram por esse mês de março colocaram a prova não somente toda essa situação sanitária que a gente estava vivendo, toda essa questão de lockdown ou quarentena e sem saber o que estava acontecendo, mas também quando a gente olha para os investidores, esses também passaram por uma prova que foi justamente um mercado turbulento e também a queda mais rápida que a gente já viveu na nossa bolsa de valores. Então, eu sempre digo que cada crise é diferente uma da outra, todas têm início, meio e fim, mas elas nos ensinam coisas diferentes. Então, eu espero que se você já estava aqui antes de março e viveu tudo isso que aconteceu em março, que você tenha passado bem por ela, e se você cometeu algum erro, fez alguma cagada, que isso tenha servido para lá na frente a gente não repetir isso novamente, beleza? Mas, saindo de um dos meses que eu acho que mais me marcaram em 2020, agora vamos falar de abril, gente, porque ele foi marcado pela crise do petróleo, pois desde março as petrolíferas vinham sofrendo grandes quedas, principalmente por muita gente estar mais reclusa em casa nesse período, diminuindo, inclusive, por exemplo, o consumo de combustível. Mas essa guerra toda começou quando a OPEP sugeriu cortes na produção de petróleo, pois, em tese, tendo menos petróleo no mercado, o preço voltaria a subir. Porém, a Rússia, que parece que faz as suas regras à parte, não faz parte da organização e não quis aderir à ideia. E como o acordo havia fracassado, a Arábia Saudita acabou decidindo diminuir os preços da matéria-prima e aumentar a sua produção para ganhar mercado. Vale ressaltar que a Arábia Saudita é a maior exportadora de petróleo do mundo. E, com tudo isso, os preços chegaram a recuar 30% em um único dia. E essa foi a maior queda desde a Guerra do Golfo, em 1991. E aí, gente, chegando em maio, a gente vai acabar falando um pouco sobre o dólar, né? Porque, como muitos investidores acabam enxergando o dólar como uma forma de proteção, Então, com todas essas incertezas rodeando o mercado, muitos investidores acabaram tirando o seu dinheiro, né? De investimentos em países emergentes e tudo mais, e acabaram migrando para a moeda. Então, por conta de toda essa movimentação, no dia 13 de maio, a gente teve o dólar atingindo a sua máxima histórica, né? A sua alta histórica, a R$ 5,90, após o Jeremy Powell, o presidente do Fed, dizer que os Estados Unidos poderiam enfrentar um período prolongado de crescimento fraco. Enfim, gente, agora, chegando em junho, a gente precisa falar de algo que acabou movimentando, principalmente algumas empresas da nossa Bolsa de Valores. Por quê? No dia 24 de junho, nós tivemos o Senado aprovando o novo marco do saneamento básico, o qual busca alternativas para que pelo menos 99% da população receba fornecimento de água potável e que 90% tenha acesso a serviços de coleta e tratamento de esgoto até o final de 2033, como prevê o Plano Nacional do Saneamento Básico. Para isso, gente, as projeções de investimento elas hariam entre R$ 400 e R$ 600 bilhões durante todo esse período. O projeto prevê o início da não obrigatoriedade de licitação por parte do prefeito. Ou seja, isso deixaria a concorrência muito mais aberta. E assim, os municípios ganhariam mais agilidade e autonomia e fez também com que os investidores ficarem de olho, principalmente nas empresas de saneamento que estão listadas na nossa Bolsa de Valores. Mas ok, gente, agora vamos falar de julho, porque em julho a gente teve o nosso presidente Jair Bolsonaro testando positivo para a Covid-19. E em agosto a gente vai acabar falando da nossa taxa Selic. Porque foi em agosto que nós tivemos a mínima da nossa taxa de juros chegando a 2% ao ano, a qual se mantém até hoje devido a toda a crise financeira provocada pelo coronavírus. Já em setembro a gente tem que falar da inflação, porque não teria como falar de 2020 sem comentar dos impactos na inflação, principalmente quando a gente fala daqueles produtos de mercado, produtos alimentícios e da cesta básica. Em setembro, o Bolsonaro afirmou que não iria intervir no preço dos alimentos, embora o mesmo tenha feito um apelo para os supermercados, pedindo para que eles fossem patriotas. E tudo isso após o Ministério da Justiça notificar as empresas de produção e distribuição de alimentos, pedindo explicações para o aumento dos preços dos alimentos, principalmente daqueles que compõem a cesta básica. Os ajustes na Selic são uma das principais formas que o Banco Central tem de controlar a inflação. E que mesmo com as altas nos preços dos produtos alimentícios, ainda assim a nossa inflação se mantém dentro da meta estabelecida pelo CMN, que é o Conselho Monetário Nacional. E essa nossa meta era de 4% para esse ano. E claro que tem aquela tolerância de 1,5 pontos percentuais, tanto para cima quanto para baixo. Mas então, teoricamente, a gente poderia atingir 5,5% sendo o nosso máximo e 2,5% sendo o mínimo. Já para 2021, a meta foi fixada em 3,75%, com essa mesma tolerância de 1,5 pontos percentuais. E em outubro, ainda sobre a inflação, o nosso ministro da Economia, o Paulo Guedes, afirmou que a alta na inflação dos produtos alimentícios é um reflexo da camada da proteção social promovida pelo governo nesse enfrentamento da pandemia. Então, toda a questão do coronavoucher, do auxílio, ele disse que isso teve um impacto direto nos preços. Em uma audiência da comissão mista do Congresso, que fiscaliza a atuação do Poder Executivo do combate ao coronavírus, o Paulo Guedes disse o seguinte, é o outro lado da moeda, a massa salarial subiu, consumo subiu e preços subiram. Ou seja, o poder de consumo das classes D e C se elevaram e com isso passaram a consumir mais desses alimentos e com o grande aumento da procura, então os preços também se elevaram de forma significativa. Para ilustrar o aumento nesses produtos, eu trouxe um gráfico do IGPM e não do IPCA, que é, teoricamente, a nossa inflação oficial. E aqui a gente consegue ver que até novembro a gente tem uma alta acumulada de 24,52%, o que é bastante coisa. Mas beleza, gente, vamos falar agora do que aconteceu em outubro. Porque em outubro nós tivemos as BDRs sendo liberadas para todos os investidores da Bolsa de Valores. Sim, a B3 junto com a CVM tirou uma restrição para os BDRs, que antes elas só podiam ser negociadas, pelo menos as BDRs não patrocinadas, por investidores qualificados, ou seja, aqueles que tinham mais de um milhão de reais investidos ou alguma certificação que os considerassem qualificados no nosso mercado financeiro. Então, de outubro para cá, todos os investidores passaram a ter acesso a esse tipo de investimento, que nada mais é do que empresas que estão sendo negociadas em outras Bolsas de Valores, agora sendo negociadas através dos BDRs, que não são as ações propriamente ditas, mais diretamente da nossa Bolsa de Valores aqui. Ou seja, se você tem conta em uma corretora aqui, você consegue negociar esses papéis sem ter a necessidade de abrir uma conta lá fora. Mas eu sei que esse ano também, ele foi muito movimentado, principalmente pelos investidores olhando para o mercado lá fora e realmente fazendo seus estudos para começar a investir diretamente lá fora. De qualquer maneira, gente, agora vamos para novembro, porque em novembro eu acho que nós tivemos a nossa maior polêmica do ano, porque nós precisamos falar das eleições presidenciais. Em novembro, o que movimentou as Bolsas do mundo todo foram, então, as eleições presidenciais americanas, na qual nós tivemos o Joe Biden, né, representando os democratas, eleito o novo presidente dos Estados Unidos com 306 votos eleitorais. Assim, o Biden se tornou o 46º presidente dos Estados Unidos, mas a gente sabe que o Trump, ele não aceitou a derrota, alegando, inclusive, uma fraude eleitoral. Uma não, várias fraudes eleitorais. Mas, no fim das contas, no dia 14 de dezembro, o colégio eleitoral confirmou a vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. E aí, gente, já indo para o último mês do nosso ano e que aí eu acho que no meio de tantos altos e baixos, eu acho que dezembro a gente pode considerar definitivamente um alto, pelo menos quando a gente compara com todas as outras coisas que aconteceram em 2020. E aí a gente já começa a falar um pouco sobre as vacinas, né, terminando o ano com um cenário muito mais otimista, porque nós tivemos, então, em dezembro, a aprovação de várias vacinas pelo mundo, começando pela vacina da Pfizer e BioNTech sendo aprovadas no Reino Unido. Então, no dia 21 de dezembro, nós tivemos a Agência de Regulação dos Produtos Médicos da Europa aprovando o uso da vacina contra o coronavírus desenvolvido em conjunto pela Pfizer e pela BioNTech. E já quando a gente fala do Reino Unido, Israel, Estados Unidos, Arábia Saudita, lá a população já começou a ser vacinada. E quanto ao Brasil, a gente teve no dia 7 de dezembro o governo de São Paulo se adiantando e anunciando que daria início à vacinação ainda em janeiro de 2021, com ou sem aprovação do governo federal. E que a imunização, ela seria dada em fases, né? Mas, uma coisa que a gente não pode esquecer é que no meio de tudo isso, existe a Anvisa que precisa aprovar essas vacinas para que elas possam serem usadas na população. De qualquer maneira, no dia 16 de dezembro, o Ministério da Saúde, ele finalmente se pronunciou e lançou o Plano Nacional da Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, o qual tem a previsão de imunizar mais de 51 milhões de pessoas ainda no primeiro semestre de 2021. A previsão é que toda a população brasileira seja imunizada em 16 meses, sendo os quatro primeiros meses para os grupos prioritários e os demais para a população no geral. E a gente vê como reflexo de tudo isso a Bolsa Brasileira bem otimista, né, gente? Aqui eu já quero colocar um outro gráfico para vocês, porque a gente já começa a ver que agora, né, de março até aqui, a gente teve uma recuperação muito forte e agora em dezembro, então, a gente atingiu os mesmos patamares que nós estávamos negociando antes de toda essa pandemia, antes de fevereiro, março, que foi aí que começou todo o rebosteio que eu trouxe para vocês, né? De qualquer maneira, eu não quero jogar água no chope de vocês, nem estragar os prazeres de vocês nesse final de ano, mas a gente precisa falar sobre a mutação que o coronavírus passou, né? Então, antes de mais nada, acho que é importante a gente falar que essa mutação de vírus é algo relativamente comum, mas, então, o pessoal estava estudando uma nova cepa do coronavírus que tem assolado o Reino Unido e fez, então, países europeus suspenderem voos e trens provenientes de países vizinhos, porque ela apresenta, então, algumas alterações genéticas. Para o primeiro-ministro, o Boris Johnson, ele diz que, embora a nova cepa seja até 70% mais contagiosa do que a anterior em circulação no país, nada indica que ela seja mais letal, nem que cause uma forma grave da Covid-19 ou reduza a eficácia da vacinação. Então, teoricamente, apesar dessas mutações, a gente ainda não precisa se descabelar por completo, mas a gente precisa ficar atento, né? Então, vamos dar uma olhadinha em tudo isso que está rolando, mas agora, caminhando para o final do ano, eu vejo que nós já estamos mais próximos de uma possível vacinação. É claro que, talvez, muita coisa ainda pode acontecer. A gente vai acompanhando de perto. Só que agora, gente, depois de toda essa retrospectiva, né? Retrospectiva que eu trouxe para vocês, com os principais fatos de 2020, não todos, mas os principais, eu quero saber se vocês continuam otimistas para 2021 ou se vocês estão pessimistas para 2021, se vocês acham que a gente não vai ter grandes mudanças, se vocês acham que a vacinação não vai resolver todos os nossos problemas. Enfim, escreva aqui nos comentários que eu quero saber. E, antes de encerrar o vídeo, eu não poderia deixar de desejar para todos vocês um feliz ano de 2021, que nesse finalzinho de 2020 vocês possam curtir com a família de vocês, que vocês possam descansar um pouquinho, preparar a cabeça para 2021 que vem aí e que a gente consiga fazer um ano muito melhor do que foi 2020, beleza? Um beijo no coração de todo mundo, um feliz ano novo e até o próximo vídeo.